. 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 Você merece tudo isso, me agradecer. Ai, eu sei que eu mereço. Tô tão inserciz. Tô tão inserciz. Essa coisa tá passando a pegar tudo. Ai, deixa eu te mostrar. Bora pra isso aí, mano. Bora pra isso aí, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau.